Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando aqui mais um vídeo, né? Eu tô bem resfriada, gente. Esses dias eu nem gravei nenhum vídeo, porque com dor de garganta, né? Dor de cabeça. É, resfriado, né? Então, fica difícil pra gente tá gravando e falando, né? Mas hoje é um dia, assim, muito especial que eu queria compartilhar com vocês, ó. Eu acabei de receber aqui, gente, a minha plaquinha do YouTube de 100k, né? Acabei de pegar lá fora, eu já até cortei aqui nas laterais, mas eu falei, não, gente, eu vou abrir junto, né? Vou gravar o vídeo, vou mostrar. Faz bastante tempo que eu comecei meu canal, né? Aí eu tenho altos e baixos, eu gravo e um tempo eu pego firme, outro tempo eu paro de gravar, né? Então, é desse jeito, né? Mas a gente vai levando. Mas, como vocês aí estão aí, né? Eu queria mostrar pra vocês e também falar, gente, que eu sou assim, eu sou apaixonada pelo YouTube, sabe? Eu assisto vídeo, eu sigo bastante gente. Nossa, eu sou, assim, apaixonada. Canal de planta, de receita, de crochê. Nossa, eu assisto mesmo, sabe? Nossa, assisto, assim, bastante vídeo, eu sigo bastante gente e gosto muito, muito mesmo. Eu até queria estar gravando mais vídeo, assim, mas, sei lá, alguma coisa às vezes me joga pra baixo, que não sei o que acontece, que tem hora, assim, que eu não consigo, sabe? Parece uma força maior, assim, que empurra a gente pra baixo, né? Então, é difícil, mas eu quero compartilhar aqui com vocês a minha alegria. Eu tô muito feliz, feliz, muito mesmo. Faz pouco tempo que eu pedi a placa, né? Que eu cheguei no 100K e aí eu pedi a plaquinha. Se eu não me engano, gente, não tem três semanas e já chegou. A previsão dela de chegar era dia 2 de... dia 2 de agosto, que era a previsão pra chegar, né? Mas chegou hoje, dia 31. 31 de julho, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que ela chegou, quer dizer, no mesmo instante, né? Eu acabei de pegar ela lá fora, o moço veio trazer e eu queria compartilhar com vocês e mostrar aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui junto com vocês, ó. Olha que legal, gente. Nossa, aqui tem uma espuminha, ó, tá vendo? Uma espuma que acho que é pra proteger, né? Um cartãozinho, tá tudo escrito em inglês, depois eu vou pedir pra minha filha ler pra mim, né? Porque ela faz inglês, então ela sabe bem mais do que eu, né? Então, o cartãozinho que eu não sei, provavelmente a gente tá parabenizando, né? Pelo 100k, alguma coisa assim. E aqui tem essa, ó, tá vendo? No YouTube, ó, parabéns, né? Deve ser pelos 100 mil inscritos, ó. Tem outra aqui também, ó, veio duas. Depois eu vou pedir a minha filha pra ler pra mim. E aqui tá a minha placa, gente. Ai, pensa na alegria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um coisinha aqui. Aqui a placa de 100 mil, né? Depois a de 1 milhão e a de 10 milhões, se eu não me engano. Bem bacana. E, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda! Linda, linda, linda. Deixa eu tirar aqui do saquinho. Ai, gente, olha que perfeita! Vocês estão olhando lá em cima, né? O reflexo do... Eu coloquei no nome, gente, a Lepereze. Até porque eu mudei o nome aí do meu canal, né? Então, eu vou deixar só a Lepereze, tá? Porque como eu tô gravando as coisas um pouco de crochê, aí eu quero começar a gravar a evolução lá da chacrinha que a gente comprou, né? Então, eu vou deixar só o meu nome mesmo, tá bom? E vai seguir assim o nome do canal, ó. Olha, gente! Que bonita, né? Eu vou ver um lugar bem bacana pra pôr ela. Aqui tem mais uma caixa. Uma caixa dentro de outra caixa. E é isso, gente! Só queria compartilhar com vocês aqui, ó, a minha alegria, né? De receber a minha plaquinha. Tô muito, muito feliz, né? Muito grata a Deus. E a todas vocês, né? Que querendo ou não tá aí, ajuda a gente, compartilha os vídeos, deixa um joinha aí no vídeo, né? Então, é isso. Gratidão sempre, tá? Eu vou ver, gente, agora se eu consigo, né? Pegar firme aqui no canal. Até mesmo que nem eu falei pra vocês, né? Eu gosto muito do YouTube. Então, assim, eu gosto de gravar os vídeos, compartilhar as coisas, né? E é isso, ó. Tá? Muito, muito feliz. Muito grata. Então, eu quis aqui só vir aqui mostrar pra vocês, né? Que eu recebi hoje, dia 31 de julho, a minha plaquinha do YouTube, tá? Muito obrigada, tá? Um beijo aí no coração de vocês. Quem tem o sonho, né? Não desista aqui. Pode demorar, gente. Que nem meu canal, se eu não me engano, tem mais de cinco anos, né? Cinco, seis anos. Não me recordo aos poucos. Ao certo. Mas que nem eu falei pra vocês, né? A gente tem altos e baixos, né? Tem vezes que a gente tá bem pra gravar, tem vezes que não. E é isso, né? A vida da gente é assim, de altos e baixos, de alegria, tristeza, né? Então, a gente vai levando. Mas, assim, eu não poderia deixar de mostrar aqui pra vocês, tá? Só um vídeo rapidinho mesmo. Só para compartilhar isso aqui com vocês. Essa alegria, tá? Obrigado por todas vocês que estão aí, né? Que gostam, assim, dos vídeos, né? Do crochê. Eu queria pedir pra vocês também, gente, curtir lá, comentar nos vídeos que eu vou gravar lá. Eu quero fazer um jardim lá na chácara, sabe? Pra ficar bonito, assim, pra... Ah, é por causa das plantas, né? Que eu gosto muito de plantas. Desde criança, eu gosto muito de plantas. A suculenta eu descobri há pouco tempo. Mas as plantas, gente, eu sou encantada, assim, com todas. Gosto de orquídea. Gosto das plantas, folhagem em geral. Desde criança. Mas agora, depois de adulta, né? Eu descobri o mundo da suculenta e vi que elas são encantadoras, né? E eu sou apaixonada, assim, pela suculenta. Quero ainda formar meu jardim de suculenta. Formar uns canteiros de plantinha. E eu queria muito compartilhar com vocês, tá? Eu vou pedir muita ajuda de vocês. Pra vocês comentarem no vídeo, tá? Deixa o like e compartilhar com os amigos, tá bom? Pra quem gosta, assim, desse tipo de vídeo. E é isso, minha gente, tá? Eu vou ficando por aqui. Com muita gratidão no coração. Sempre sendo grata, né? A tudo. Grata a Deus. Grata a vocês que estão aí. A minha família. Todo mundo. Marido. Meus filhos. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.